Música O alvo pela prosperidade caótica. Após análise de uma situação econômica delicada para muita gente, a obtenção de novas oportunidades, sua efetivação e multiplicação do retorno se fazem urgentes. Lembremos que todas as riquezas sustentáveis não são materiais, mas processos que os originam como trabalho e investimentos. Bancos e seu sonho de rentabilidade são como as aves chupins ou tisios, buzinando ideias e promessas parciais, pois o que eles querem mesmo é sua comida. Um exemplo dessa brincadeira de mau gosto são jogos de sorte, no Brasil gerenciado por banco público. Como sabem, a magia do caos usa a crença como ferramentas para os resultados. Não a tradicional forma dogmática dos resultados financiarem a crença. Sim, resultados indicam o pragmatismo de que a crença utilizada é efetiva, mas nem por isso somos escravizados a uma única estrutura. O que isso significa? Significa que neste ritual você pode utilizar Oxum, pode utilizar Ganesha, pode utilizar Exu, pode utilizar Mamão ou Amão na Goécia, pode utilizar Buda, pode utilizar Jesus, pode utilizar Deus, pode utilizar Jim, ou pode utilizar qualquer outro ser com o qual você tenha um elo, pelo menos emocional e ritual, até mesmo os servidores. Como a magia do caos é eclética e muitas ordens piramidais continuam na estrutura de você ter de pagar para participar, e não é o contrário, quando eles deveriam pagar a nós para que participássemos, este ritual chacoalha a panela e faz um furo no seu fundo a servir de funil. Os elos que nos unirão serão o caos, a música de fundo, um triângulo formado por três velas e uma moeda do Brasil, conhecida como moeda de um real. Material, uma estrela da caosfera de papel ou cartolina mesmo, com o círculo central do tamanho mínimo da moeda de um real, a moeda de um real, claro, um adesivo em forma de círculo para poder colar na moeda que levará na sua carteira, ou então papel e durex, ou papel e cola, no qual desenhará o sigilo do ser convocado. Caso não exista um sigilo, crie um para o mesmo ser, inclusive sigilo oral e sigilo impresso. Três velas, uma branca, outra preta e outra na cor referente ao ser convocado. Fósforo ou isqueiro para acender as velas e o incenso. Giz ou linha para simbolizar o triângulo no qual fará o ritual, um copo com água, incenso que acredite ser oportuno à tua prosperidade. Tamanho da moeda de um real. É melhor não escrever o nome do ser ao redor do círculo interno, para o sigilo poder ser maior. Enquanto o fizer, diga o mantra repetidamente. Yô, caos. Quatro vezes. Yô, caos, yô, caos, yô, caos, yô, caos. Depois, nulogl, aluhal, hekou, shikjof, bekstak, fach, shotof, yô, caos. Aí repete mais quatro vezes yô, caos. Organize o triângulo de chamadas para as três velas nos extremos, o incenso e o copo de água entre a caosfera e os limites do triângulo, os limites internos. Acenda as velas e faça o banimento da tua preferência. Faça a declaração de propósito. É minha vontade, aí você diz o que você quiser, por meio desta minha oferenda a, aí você diz o nome do ser para o qual você convocará e entregará esta oferenda, que carreguei até poder inserir minha magia a participar deste ciclo econômico da prosperidade direcionada a mim, aí diga o seu nome. Coloque o sigilo do ser convocado na moeda, colado, caso adesivo, ou passe durex, ou cola, para que somente um lado da moeda seja coberto pelo sigilo. Acenda então o incenso, enquanto repete o mantra exclusivo da chamada do ser que destina o ritual, ou em, caso seja um demônio, ou qualquer link oral mágico entre você e o ser convocado, pelo menos nove vezes. Então abra o portal do caos. Yo, caos, quatro vezes. Depois você diga, desta caosfera, o caos permanente e contínuo se manifesta em todos os planos e todas as direções para realizar a minha vontade. Tua mão afastada das velas, mas com a palma direcionada ao centro, ao centro na moeda do centro da caosfera, e repete em volume de voz crescente pelo menos nove vezes, até que você esqueça de qualquer outra coisa senão a tua vontade, o seguinte mantra. Aí vai falando cada vez mais alto, repetindo até você não pensar em outra coisa. Caso você se permita um orgasmo pela realização de tua vontade no universo, é uma opção, mas não é obrigatório. Para que tua vontade se multiplique em todos os planos e direções, como se fosse um eco, Repita inicialmente em volume de voz alto e abaixando mesmo o mantra. Yo, caos, yo, caos, yo, caos, yo, caos. Declare então o fechamento do ritual abaixo e depois bata a palma três vezes, depois. Sendo muito propício dar a gargalhada para a felicidade deste resultado que criou no teu universo de opções. Assim é realizada a minha vontade, como assim será? Está feito. Agora você carregará essa moeda no seu bolso. Mas, lembre-se, essa moeda só poderá ser utilizada no ciclo econômico no qual tua vontade é realizada. Como exemplo, caso você faça uma magia para passar em um concurso público, Quando for pagar com a moeda, o material de estudo, utilize-a. Ou até mesmo a inscrição para o concurso. Você descola o sigilo, guarda o sigilo e paga com a moeda. Caso outro exemplo seja para uma entrevista para o emprego dos teus sonhos com uma remuneração elevada, Pague alguma coisa no local onde é realizada a entrevista com a moeda. Novamente, você retira, descola o sigilo, guarda o sigilo e paga com a moeda. Que ela já vai estar carregada com a sua magia. Outro exemplo, seja para fechar um contrato e vá negociar com a pessoa cliente ou com a empresa cliente, Ou representante do mesmo, quando for comprar um cafezinho ou qualquer bebida utilizada na negociação, Pela outra parte, claro, retire o sigilo, novamente guarde o sigilo, pague com a moeda E com o objeto com o qual você inseriu no contexto, a sua magia, você pode guardar essa moeda e queimar o sigilo depois. Em todos os casos em que utilizar a moeda, inserindo tua magia no ciclo e a que ela se destina, Guarde o sigilo para queimá-lo quando repete o En ou Manta do ser que convocou e agradecendo o mesmo por realizar tua vontade. Isso preferencialmente no teu reduto ritual, mas se você estiver em possibilidade disso, Pode fazer isso até com um recipiente que suporte o calor para você acender a beleza dele e vê-la queimar por completo. Lembre-se que tempo é uma ilusão e agradece o mesmo por ser, por saber que ele ou ela realizou tua vontade. Ok? Espero ter ajudado. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto